MÚSICA 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 Novinha sem nada, sem qual é seu vício Senta na piroca, sem compromisso Eu sei que você gosta, então vem sentando Vem cá dar sentada, fala eu tô gostando Senta na piroca, senta, senta, senta Senta na piroca, senta, senta, senta Novinha sem nada, sem qual é seu vício Senta na piroca, sem compromisso Eu sei que você gosta, então vem sentando Vem cá dar sentada, fala eu tô gostando Senta na piroca, senta, senta, senta E o DJ Iragami, ela senta, senta, senta Novinha sem nada, sem qual é seu vício Senta na piroca, senta, 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 senta Em cada sentada, fala eu tô gostando Senta na piroca, senta, senta, senta Senta na piroca, senta, senta, senta E pro DJ Iragami, ela senta, senta, senta Senta na piroca, senta, senta